O brasileiro, décima rodada, mexe na bola o time do Vasco. Rossi, tabelinha funcionou com o Pikachu, dominou, fez a fita, pé direito! E do... GOOOOOOOL! O laço do Vasco, do Pikachu, o artilheiro do Vasco na retomada! Tabelinha perfeita, não tá mais... Confirmaram a validade do gol. E ele vai pedir pra ver... Galera ali, analisando... Definição do árbitro, ele anula o gol do Pikachu! Ele anula o gol do Pikachu, o árbitro de vídeo! Bom dia! Muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante! Nessa terça-feira... Rapaz, se tem um lance no futebol que me deixa muito revoltado... É esse do ano passado, Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco... Na Arena do Grêmio, o Vasco vencia por 1 a 0 no primeiro tempo... No início do segundo tempo saiu a bola, o Vasco foi pela direita... E esse golaço do Pikachu e o árbitro, com o auxílio do VAR, conseguiu anular esse gol! Pois é, galera... Essa mesma dupla, o árbitro e o responsável pelo VAR... Estarão na quinta-feira, comandando o Vasco Esporte... 8 horas da noite, em São Januário... Estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, em São Januário... Essa dupla aí, ó... O árbitro é o Rodolfo Toschi Marques... E no VAR estará Paulo Roberto Alves Júnior... Ah, e sem torcida, é bom ficar de olho... Porque a gente não vai ter torcida para pressionar esses dois... Mas olha a pressão aqui de fora... A gente vai ficar atento, porque esses dois são muito enrolados... E o Vasco precisa passar por cima do Esporte... E também da arbitragem... Para vencer esse primeiro jogo no Campeonato Brasileiro... A gente vai ficar ligado! Mas vamos falar de coisa boa... Nosso atacante Guilherme Parede... Participou ontem da nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos... Você está vendo o card passando aqui em cima... Em entrevista exclusiva... Ele falou da possibilidade até... De jogar nesse jogo de quinta-feira contra o Esporte... Até porque, você está vendo aí na tela... Ele já está regularizado no bid da CBF... E pode até ser opção para o técnico Ramon Menezes... Para essa partida... Ele respondeu sobre isso... Se está preparado para jogar essa partida de quinta-feira... E também sobre a questão do contrato... O contrato dele de empréstimo do Talheres para o Vasco... Vai até dezembro por conta do retorno do Campeonato Argentino... Mas se ele estiver bem no Vasco... Será que esse contrato pode ser estendido? Quem responde para você... É o próprio Guilherme Parede! Estou treinando... Tem uma semana e meia... Hoje se inicia a segunda semana que eu estou aqui... O professor precisar... Eu vou estar ali... Eu conheço o meu corpo... Me conheço... Então com certeza vou estar apto... Não estou no meu ideal... Não estou no meu 100%... Mas se ele precisar... Para ajudar o time ali... Eu vou estar o mais pronto possível... Para poder ajudar o time... Ajudar o professor aí... Com a necessidade que estiver ali... Na hora que estiver precisando... E sobre o meu contrato... Cara... Como eu falei... É viver o agora... É viver o presente aqui... É deixar as coisas acontecer... É o futuro... O futuro a Deus pertence... Mas estou muito feliz... Estou em um grande clube... Espero responder e corresponder... A altura deste grande clube... Jogar aí... Ter sequência de jogos... Fazer gols... Assistência... Assistência... E conquistar os objetivos aí... Temos grandes competições... Grandes oportunidades... Para fazer história... E deixar um legado aí no clube... E para essa partida... Contra o Esporte... Quinta-feira em São Januário... O técnico Ramon Menezes... Já vai poder contar... Com o Meia Carlinhos... Você está vendo aí na tela... Ele está regularizado... No BID da CBF... Com o contrato com o Vasco da Gama... Agora... Tudo vai depender do técnico Ramon Menezes... Se quiser relacionar esse jogador... Pelo menos... Para o banco de reservas... Vai depender também... Dos treinamentos... Se esse jogador já está... Fisicamente pronto... Para essa partida... E o lateral Neto Borges... Será que ele já está contratado? Ainda não apareceu o nome dele no BID... O que aconteceu? Olha... Em relação ao Vinícius... Será que o Vinícius... Vai poder jogar nesse jogo... Quinta-feira? Será que vai ser desfalque? Quem traz essas respostas... Agora nesse Bom Dia Gigante... É o Flávio Dias... Bom dia Flávio... Conta para a gente... Bom dia... Grande Emerson Rocha... Um grande abraço para você... E para todos os assinantes... Do canal Atenção Vascaínos... Ligados nesse Bom Dia Gigante... Nessa terça-feira... Dia 11 de agosto... Faltando aí... Dois diazinhos... Para a estreia do Vasco... No Campeonato Brasileiro... Quinta-feira... Oito da noite... Contra o Esporte Clube do Recife... O atacante Vinícius... Não vai jogar contra o Esporte... Já era uma lesão... Tida como ruim... De recuperação... Desde a semana passada... Eu vim informando isso aqui... Que eu estava tentando falar com os médicos do Vasco... Mas em função de... De repente... Até um pedido da comissão... Para segurar um pouco... Preservar... E até trazer alguma confusão... Ao técnico do Esporte Recife... Porque o Vasco com o Vinícius é um... Sem o Vinícius é outro... Vinícius é um jogador de característica única... É o ponta que vai dentro... Pelo lado direito... De repente você pode montar um outro tipo de esquema... Então os médicos foram instruídos a não falar... A gente tem que respeitar... Mas dificilmente teria condição... Porque é uma lesão no músculo chato... O músculo da panturrilha... Se não bem tratado o jogador pode ficar mais tempo ainda parado... Ele não joga quinta... Não deve jogar domingo contra o São Paulo... O jogo que acontece em São Januário... E na semana que vem o Vasco vai até o Ceará... Enfrentar o Ceará... E nesse jogo também é uma dúvida em função até do deslocamento... Talvez aí mais para frente... O Vinícius possa ter condição de retorno... E aí o técnico Ramon Menezes vai ter que definir... Que equipe que ele vai botar em campo... Porque ele tem algumas opções... O Gabriel Peck é o substituto imediato do Vinícius ali pela direita... O Benítez deslocado pela direita... Como ele jogava no Independiente da Argentina... Com o Bruno César na meia... Pode ser uma opção... De repente escalar o Guilherme Paredes... Que é um jogador que faz os dois lados... O lado direito e o lado esquerdo... Pode ser... Ele disse na nossa live ontem aqui no canal... Que gosta e que joga também nessa posição... Apesar de preferir jogar pelo lado esquerdo... São opções... O técnico Ramon Menezes vai ter que escolher uma... Para poder mandar a campo à equipe... Em relação ao lateral esquerdo do Neto Borges... Muita gente preocupada ontem... Em relação à questão da inscrição dele... Eu ontem acabado a live... Entrei em contato com José Luiz Moreira... Vice-presidente de futebol do Vasco... E com o diretor executivo Mário André Mazzucco... José Luiz Moreira me foi bastante claro... Mazzucco disse... Conseguimos inscrever... Mas o José Luiz Moreira foi mais específico... No papo que tive com ele pelo telefone... E ele me disse claramente... No Vasco o jogador só vai jogar... Quando completar os exames... O Neto Borges fez os exames... Sábado e domingo... Os resultados saem hoje... No caso terça-feira... Ele me disse amanhã... No caso hoje terça-feira... E aí sim... O resultado do exame dando ok... Ele vai jogar pelo Vasco... A questão da inscrição... Desde sexta-feira... O clube belga que detém os direitos federativos do jogador... Já mandou a inscrição dele... Então ele está regularizado... Desde a última sexta-feira... Mas aí o torcedor pode perguntar... Poxa... Mas não apareceu o rostinho dele... Nem no Bira e nem no Bid... Mas aí agora é com a CBF... A CBF é que tem que colocar no seu sistema... E como são muitos os jogadores... Ainda mais no finalzinho do prazo de janela... É gente do Brasil inteiro gente... É a janela para todo mundo... Então não dá para você subir... Não sei quantos mil nomes num dia só... Isso vai sendo escalonado... O que vale é o protocolo... O protocolo foi da sexta-feira... Sexta-feira foi dia 7 de agosto... E nessa sexta-feira o Vasco deu entrada... Tem aí a documentação e o protocolo... E até tem uma segurança... Porque vai que o jogador dá azar... E hoje não passa no exame médico... O Vasco inscreveu o atleta... Garantiu o atleta... Mas não precisa utilizá-lo... Pode fazer uma rescisão... Dessa inscrição... E o jogador volta para a Bélgica... No caso... Ele sendo aprovado... Que deve acontecer... Já está inscrito... Já está garantido... Então o Neto Bosch... Só não apareceu a fotografia dele... Tanto no Bira... Como no BID... BID da CBF... O Bira da Federação... Mas o Neto Bosch... Já está inscrito... Depende para ser jogador do Vasco... E assinar o contrato na quarta-feira... Do resultado do exame que sai hoje... Que ele fez no final de semana... Que a princípio... Não deve ter problema nenhum... Valeu Emerson... Grande abraço... Logo mais eu venho com o Aveneus... Com notícias a respeito do jogo do Vasco... Como é que vai estar o campo de São Januário... A gente vai trazer aqui algumas informações... E também... Em relação àquela questão da grana... Lembra daquela situação que eu coloquei semana passada... Daquela possibilidade do governo... Daquele empréstimo de 24 bi... Para empresas com orçamento até 300 milhões... A gente vai ter um analista muito específico... Falando sobre esse assunto... Logo mais no Aveneus... Um grande abraço... Bom programa para todos vocês... Tchau Emerson... Tchau turma... E agora sim... Aquele quadro com notícias rápidas e diretas... Aqui dentro do Bom Dia Gigante... A CBF confirmou que Vasco e Goiás... Segunda partida pela Copa do Brasil... Será no dia 26 de agosto... Às 9h30 da noite em Goiânia... O Vasco vai ter que reverter o placar... Já que perdeu aqui em São Januário por 1x0... Para ficar com a classificação... Hoje às 8h da noite na Vasco TV... O Meia Carlinhos... Novo reforço do Vasco... Será apresentado e entrevistado... Na Vasco TV... Numa live muito especial... Ele vai responder todas as perguntas dos jornalistas... E também dos torcedores... O Atenção Vascaínos... Vai participar dessa coletiva... E para fechar... O patrocinador master do Vasco... O Banco BMG... Mudou sua logomarca... Você está vendo aí na tela... Agora bem mais transada... Bem mais bonita e moderna... O Banco BMG... Quem sabe... Pode colocar essa marca... Desse jeito... Agora preto e branco... Na camisa do Vasco... Vai ficar muito mais bonita... Basta apenas você abrir uma conta... No Meu Vasco BMG... Vamos lá galera... Vamos abrir contas... Porque o Vasco vai ganhar dinheiro... E a logomarca vai ficar muito mais bonita... Em preto e branco... Na camisa do Vasco... E por falar no BMG... Muita gente vem nos perguntar... Já que o BMG prometeu... A cada 10 mil contas abertas... No Meu Vasco BMG... Ia fazer uma doação de 200 mil reais... Para o nosso CT... Já passou de 20 mil... E até agora... Não houve essa doação de 200 mil reais... Como assim BMG? E o VP de Finanças do Vasco... Carlos Leão... A gente convoca ele aqui... Nesse Bom Dia Gigante... Para falar sobre isso... Como assim? O Vasco ainda não recebeu esse dinheiro? Conta para a gente... Carlos Leão... Bom dia! Saudações vascaínas... Meu amigo Emerson Rocha... Saudações vascaínas... Ao pessoal que nos ouve aqui no... No canal Atenção Vascaínas... Mais uma vez... A torcida do Vasco... É... Deu a sua contribuição... Inestimável aí... Abrindo... Um adicional de 10 mil contas... Ou mais de 10 mil contas... E isso... Isso nos gerou um crédito de 200 mil reais com o BMG... Esse dinheiro ainda não foi acreditado na conta do Vasco... Mas a gente espera aí... Que nos próximos dias... A gente tenha esses recursos... Para aplicar... No nosso CT... E continuar essa obra maravilhosa... Histórica... Que deve ser entregue nas próximas semanas... Mais uma vez... O Vasco... É... Carregado e ajudado pela sua torcida... O que acontece desde 1927... Pelo menos... E a gente tem muito orgulho disso... E outra dúvida importante... Que o torcedor vem nos perguntar... Aqui no canal Atenção Vascaínos... É sobre a camisa promocional... Do nosso novo CT... Muita gente fez a doação de 500 reais... Para adquirir essa camisa... Exclusiva e de série limitada... E também para ajudar... Nas obras do nosso novo CT... E eu trago agora a palavra do Carlos Leão... Vice-presidente de Finanças... E CEO do CT... Para falar sobre isso... Até porque... Muita gente ainda não recebeu... Essa camisa... Quando é que os doadores... Vão receber essas camisas, Leão? E outra informação importante... Que o Leão vai trazer... Aqui nesse Bom Dia Gigante... Em primeira mão... Uma situação que o Vasco... Pode ganhar muito dinheiro... Conta para a gente, Leão... Traz essa notícia... Em primeira mão para a galera... A campanha de doações... Que teve como recompensa... A uniforme do CT... Que a gente chama... Que foi... Que é a camisa que foi utilizada... Num jogo contra o Madureira... A campanha foi um sucesso... Nós conseguimos... Mais de 500 mil reais... Para investir na obra do CT... Um número fantástico... Foi uma recompensa que deu muito certo... Como eu acabei de falar... E essas camisas já estão sendo entregues... Inclusive tem um vídeo lá na Vasco TV... Mostrando... E celebrando a entrega da primeira camisa... A um torcedor... E a gente está muito feliz... Das pessoas terem... Gostado tanto desse uniforme... Os jogadores também gostaram bastante... Ficaram com as camisas que jogaram... No primeiro tempo... E deram... Como uma ação... De arrecadação... Para o CT... As camisas do segundo tempo... Para que nós pudéssemos... Leiloá-las... E isso está sendo feito... Nos próximos dias... Deve haver um leilão... Ou nas próximas horas... Se é mais preciso... Amanhã provavelmente... Vai abrir um leilão... No eBay... Sobre essas camisas... E será divulgado pelo Vasco... Estou dando aqui em primeira mão... No programa do... No canal do Atenção Vascaínos... E... O restante das camisas... Estão sendo entregues... Ao longo dessa semana... Hoje nós já mandamos... Para o Correio... Mais de 200 camisas... Correio que eu digo... Correio e a... E a empresa que vai fazer a entrega também... Em todo o Brasil... Tem gente do Acre... Manaus... Florianópolis... Vitória... Brasília... Porto Alegre... Enfim... Do Brasil todo... Como é a torcedora do Vasco... Então... Nos próximos dias aí... Você que... Doou... 500 reais... Vai receber... Como recompensa... Como recompensa... A camisa... Do CT... Lindíssima... De primeiríssima... De primeiríssima qualidade... Que eu tenho certeza que... Vocês vão... Ficar bastante felizes com isso... Que é isso... Informação importante... Em primeira mão... Aqui dentro do Bom Dia Gigante... As camisas utilizadas pelo Vasco... No jogo contra o Madureira... No segundo tempo... Serão leiloadas... Camisas utilizadas pelos jogadores... Camisa exclusiva... E de série limitada... Do nosso novo CT... Camisas muito bonitas... E para você que pode... E quer comprar essas camisas... Você vai saber de todas as informações... Com certeza... No site oficial do Vasco da Gama... Assim que essas informações saírem... A gente vai divulgar também... Aqui no canal Atenção Vascaínos... Em relação a esse leilão... Que pode gerar um bom dinheiro para o Vasco... Para você que gostou desse vídeo... Dá o like... Esses pedidos agora... Só no final do vídeo... Em respeito a você... Torcedor Vascaíno... Se inscreve no canal... E acione também o sininho das notificações... Para saber de tudo o que rola... Aqui no canal Atenção Vascaínos... E siga a gente também... Nas nossas redes sociais... Twitter, Facebook e Instagram... Arroba... Avascaínos... O mesmo endereço... Você vai lá... E siga a gente... Nas nossas redes sociais... E mais dois pedidos... Se inscreve no canal... A V+. O link está na descrição desse vídeo... Ou então você vai lá... No search... Na procura... E bota assim... A V+. Só isso... E procura o nosso segundo canal... Porque a gente também... Dá muita notícia por lá... E por último... Seja membro do canal... Tem aqui embaixo... Está escrito assim... Seja membro... Você clica... R$2,99... E você ajuda o Atenção Vascaínos... A manter a qualidade... Que a gente sempre traz... Com as informações de primeira... Para você... Torcedor Vascaíno... Grande abraço... Boa terça-feira... Mais tarde tem Avene News... O Flávio Dias já disse... Vai ter muita informação importante... Se liga... 10h30 da noite... No nosso Avene News... Grande abraço... Boa terça-feira... A melhor terça-feira de suas vidas... Valeu... Fui... Atenção Vascaínos... Ó Vasco nada... Tudo... Então como é que é... Que é... Que é... Casaca... 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 Casacaca... Casaca...